Hoje está inchado, hoje está inchado. Aplausos 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 Vai, João. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem, vem. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vai, 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 vai. Vem, vem. Vem, vem, vai, 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 vai. Rodrigo, já há casas que esperam aqui. Esta não vi. Não vi. Olha. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Rodrigo, o viking Mercurro, Rodrigo. Viu? Ia, bem, nem vi. Ele deve estar tão tão pequeno. Vou marcar uma outra aqui. O que queres mais? Fruta? Uma falda está esturada. Onde é que a gente está com uma falda? Boa. Vá, vá. Vá, 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 Amém. 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 E manda aqui ao ar. Dormida a borra, dormida a borra. Gostas-novo, estava-se a fazer muito melhor na primeira parte. Gostas-novo, dormida a borra. 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 Tchau, tchau. O jogo está a passar o jogo. Estamos a marcar cá. Os seus colegas estão a arrancar. O jogo está a arrancar. Vem, continua. O jogo está a arrancar. O jogo está a arrancar. Vá, vás, em cima dele. Isso. Está bem, já é melhor a seguir. Bora, vás. Bora, vás. Bora, Joel. Bora, Joel. Está bem, joga quase. Já vem no pé. Calma. Vamos ao pé. P tiles, Olho. Làm, Rafa. Vai, Rafa. courses. ta A CIDADE NO BRASIL 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 Entra! 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.